Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei com um videozinho pro canal, gente, com novidade aqui pra minha lojinha. Como vocês podem ver, gente, comprei brinquedos, aí que tá se aproximando o dia das crianças, né, gente? Aí eu pesquisei aqui numa lojinha aqui perto mesmo, fiz o cadastro e consegui comprar tudo com um bom preço, viu, gente? Aí eu já anotei tudo aqui no meu caderninho, que tudo que a gente compra eu tenho que anotar pra não esquecer de, né, questão de quanto pagou e quanto vai cobrar, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu pedi, gente, ó, essa, são, a cada três tem um desconto melhor. Então eu pedi essas bonecas aqui, ó, ela é grande, gente, a caixa é grande. Aí, ó, foram três unidades dela, já coloquei, é, especificando o que é, né, no meu caderno e por quanto eu vou vender, por quanto eu paguei e por quanto eu vou vender. Aí quero adquirir uma prateleira, gente, pra deixar elas assim bem à mostra, pra quando o cliente chegar, né, a criança já vê assim, ó, já dá de cara com o brinquedo. O brinquedo já vende assim sem a gente oferecer, né, e a gente deixando bem assim à mostra, bem à altura das crianças. Aí vem demais. Aí, gente, vou tirar essa daqui da caixa e acabou que caiu, ó. Ela é, ela é um material muito bom, essa bonequinha aqui, ela foi uma das mais caras que eu comprei. Ela é uma borrachinha bem, bem, como é que diz, bem legal, só que ela tá, tipo, soltinha aqui, ó, na caixa. Achei estranho, né, porque não tem visor, viu, gente? Dos três modelos de boneca que eu comprei, esse daqui foi uma das mais caras. Então, vieram três delas, viu? Eu achei estranho, porque não tem o visor, essa daqui tem, né, mas legal com visor, fica protegido de poeira, né, de repente a gente não vende rápido e vai pegar poeira. Então, deixa eu ir abrindo aqui, gente, mostrando pra vocês. Ó, eu pedi essa daqui, que era que tava muito em conta, essa daqui, gente, saiu por R$12,92, saiu um preço muito bom, porém ela é pequenininha, vocês não vão ter muito aí a base eu mostrando assim, mas ela é pequenininha, mas muito lindinha, viu? Eu acho que é uma das que vai sair mais. Aí eu coloquei aqui o preço pra eu cobrar R$20,00 pro cliente. Comprei de R$12,99, ou R$12,92, vou vender de R$20,00, acredito que vai sair bastante dessa daqui, eu pedi seis unidades dessa. Pronto aqui, uma, duas, três, acho que na outra sacola tem mais três. Pirei carrinhos, pessoal, ó, se meninos se interessam, eu vou pôr esse modelinho de carro, ele não foi tão baratinho, é um carrinho bem legal. Então, a cada três, gente, eu pedi sempre de três em três. Aqui, ó, três desse vermelhinho. Vou tá falando valor aqui, gente, que eu acho que nem interessa, né, pra vocês. Se você não vai comprar o mesmo produto que eu, de repente, se for comprar o mesmo, não vai pagar o mesmo valor que eu, né, porque isso vai variar de cidade pra cidade. Dois, né, do vermelhinho. Deixa eu ver se tem aqui um outro. Três, ó. Vou pôr um pouco três desse aqui. Aí, deixa eu mostrar mais pra vocês. Esse pretinho, vem esse. Gente, eu já abri, eu vou confessar pra vocês que eu já abri, tá, olha lá. E é muito bom, assim, a gente dar uma conferida, né, o que foi que comprou, quantas unidades. E eu percebi que veio dois desse aqui, gente. E esse, só um desse. Eu acho que a moça se enganou, achou que tava colocando três de um só, uma coisa assim, ó. Eu sei que veio desse jeito, ó. Veio dois desse aqui. E só um desse aqui. Eu acho que ela se enganou lá e eu vou pedir pra reclamar, né. Veio bem fechadinho a sacola. Ninguém mexeu durante o caminho. Agora, eu pedi três desse aqui também, ó. Um carrinho maior. Carrinho fechadinho. Os meninos gostam desse modelo de carro, né. Tá aqui o segundo. Gente, eu tô no chão. Não repara, o chão tá limpo. Eu limpei hoje. Tem até um vídeo limpando as prateleiras. Eu vou soltar aí pra vocês. Só foi três desse. Gente, investi 500 reais em brinquedo. Eu espero que eu tenha um retorno, né. Que eu possa lucrar. Pedir desses aqui, ó. Desses tratorzinhos bem lindinhos. Meu menino já tava dando uma olhada. Já tava pedindo o carrinho pra ele. Foram três desses, ó. Porque eu tô gravando. Tô segurando esse caminho lá. E tô também falando. Aí fica ruim. Isso aqui veio direitinho. Eu comprei esses aqui, gente. Porque às vezes a pessoa compra pro filho um brinquedinho melhor, né. De repente quer comprar pra uma sobrinha, pra um afilado, né. Aí eu pedi esses aqui. Que foi bem baratinho esses. Negocinho de cozinha, né. Brinquedinho de... Tipo um fogãozinho com comida. E o tecilho de cozinha. Eu quero colocar. Eu tenho tipo um pallet ali. Já já tá até ali. Eu quero deixar eles assim, ó. Tem uma aberturazinha aqui. Quero deixar empenduradozinho esses aí. Aqui mais uma boneca. Aqui são três. Eu tinha mostrado só duas. Depois eu tô achando. Essa bonequinha eu não tô achando tão legal, não. Essa bonequinha, viu. A mais cara. Eu gostei muito daquela... Dessa aqui, ó. Gostei demais dessa daqui. O tamanho. Gostei do preço. Que mais que tem aqui, deixa eu ver. Que mais na sacola. E tem isso aqui também, gente. Que também é coisinha de cozinha. Mas porém essa aqui foi um pouquinho mais cara. Porque tem mais... Mais coisinha de cozinha, gente. Como eu falei, é pra aquela pessoa que quer comprar lembrancinha. Vai ver que um sobrinho... Ou até mesmo a mãe que quer comprar pra filha. Passa aí dinheiro, vai comprar um brinquedo bem baratinho. Pra filhinha mesmo, né. Então, foram três também. E esse aqui, gente, ó. Comprei essas coisas tudo pelo celular, gente. Eu dei o maior trabalho pra moço que me atendeu. Mas deu certo, viu. Aqui. Três também. Que é tipo um... Negocinho de... Enfermeira, né. Um kit de enfermagem. Uma coisa assim. É. Deixa eu ver aqui. Basta é por aqui. Ah, gente. Pedi isso aqui, ó. Esses... Como é o nome disso aqui? Isso aqui faz bolinha, né. Solta muita bolinha. Bola de sabão. Vou pedir com os... Personagem aqui da Patrulha Canina. Isso aqui da Minnie. Esse aqui das princesas. E esse do Homem-Aranha. Acho que repete aqui, viu, gente. De repente eu posso fazer um presentezinho, ó. Usando. Tá aqui a colôniazinha do Homem-Aranha. Bota esse negocinho aqui. E outro produtinho, né, gente. Faz um kitzinho. Eu também vou fazer meus kitzinhos de... De dia das crianças. Com perfume, claro, né, gente. Que meu... Minha... O maior foco é venda de perfumes. Então, claro que eu vou fazer kit de brinquedo... Com perfumaria. Gente, chegou no vídeo. Já vai deixando a curtidinha. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Deixe seu comentário, gente. Se você também vai investir em brinquedos por dia das crianças. É aquela questão, gente. Se você tem um dinheiro extra... O pessoal tá enjoado de só fazer kit de só comprar um produtinho infantil, né. E a gente sabe que criança gosta de brinquedo, né. Vamos ser sinceros. Então, se você tem um dinheiro aí sobrando, investe em brinquedo. Vai naquela lojinha de um real e compra lá. Gente, comprei esses copinhos, né. Como é o nome desses copinhos? Ele tá um nomezinho. Gente, esse aqui eu fiz a abertura de caixa. Falando que aquele copinho da Avon... Tá até aqui, ó. Copinho. Falando que esse copinho aqui tava caro na revista. Aí dizendo que na rua tinha bem mais barato, gente. Mas esse copinho aqui, ó. Certo que é diferente. Tem uma tampinha que dá pra utilizar, né. Deixa eu ver aqui se eu abro. Mas eu achei caro também, gente. Na prateleira. Esse copinho aqui tava por R$14,00, gente. Praticamente R$14,00. Era R$13,00. Acho que era R$13,90. Achei caro, gente. Eu só comprei. Porque teve meu desconto de... Eu fiz lá o cadastro, né. Aí foi como saiu mais barato. Mas o preço de prateleira tava muito caro, gente. Muito caro mesmo. Então eu comprei três também, ó. Três da Minnie. Três do Homem-Aranha. Olha, gente. Como é legal o Dome-Aranha. Pronto. Eu vou fazer, ó. Perfume. O copo. E o... Bolha de sabão. Colocar um kit, né. Fica bem legal. Aí, gente. Já a pontinha dessa lojinha. E eu vi que era quase o mesmo preço da revista. Só que o ganho lá da lojinha, onde eu comprei, foi melhor do que o ganho da revista, né. Que a gente sabe que essa revista Casa e Estilo, o ganho é bem pouquinho. Então, foram aqui, ó, gente. Lindo, lindo. Esse aqui é o da... Ui. Lindinho, viu. É um material bom. Como eu pude perceber, esse plástico aqui, ó. Da tampinha. É bem resistente. Gente, é um copinho que pode cair. Acredito que até o copinho mesmo possa cair. Essa tampinha pode cair, que não quebra. Acredito que o copinho também. Então, eu vou colocar o copinho, gente. Mais ou menos pelo preço que tava lá na prateleira, viu. Da lojinha. Então, eu não vou explorar tanto, não. Quem vai comprar comigo, vai comprar o preço praticamente da loja, viu. Se eu mudar, é um real ou dois. Pelo menos no escopo, né. Que eu vi o meu ganho. E aqui, ó. Na mesma sacola, mais bonequinha. Que foram seis dessas aqui. Meio docinho. Daí, agora eu vou só comprar uns papéis de presente, né. Gente, vou divulgar também. Vou tirar foto desses brinquedos. Como tudo que a gente tem. A gente tem que divulgar. Então, quando for mais na frente, eu vou tirar foto dos brinquedos. E dizer o pessoal que eu tenho, né, gente. Que é aquela questão. O que não é visto, não é lembrado, né. Então, eu tenho que falar pro povo. Porque eu tô com um brinquedo infantil. Brinquedo infantil, gente. Vê se pode. Brinquedo, claro que é pra criança, né. Errei aí na palavra. Então, gente. O vídeo foi esse. Treze minutinhos já de vídeo. Espero que vocês gostem, gente. Todo vídeo que eu faço aqui é com muito... Assim, é com muita vontade de mostrar pra vocês. Muito empenho. Muita dedicação. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Ótima tarde aí de quarta-feira. E até o próximo vídeo.